Olá, colaboradores e colaboradoras do César. A gente tá fazendo uma entrevista muito especial hoje para marcar essa semana do meio ambiente de 2021. E o tema que a gente escolheu foram as águas, os rios. Esses rios que correm pelas cidades e que, portanto, também correm dentro da gente, né? E vamos lá conversar com essa pessoa muito especial que tem uma história maravilhosa com as águas e com esses rios urbanos, que é o Igor. Igor, vai lá, te apresenta aí. Meu nome é Igor Vieira e eu sou recipiente. A minha trajetória com o meio ambiente, ela é meio complexa, porque eu sou engenheiro ambiental de formação, mas prefiro ser lido enquanto ambientalista. Sou especialista em oceanografia e mestre em engenharia ambiental. E o meu foco de estudo sempre foi a qualidade das águas e, especificamente, as dinâmicas das cidades na qualidade das águas dos rios delas. E, com o passar do tempo, eu fui entendendo as interconexões que acontecem dentro desse processo. Você reconhecer não só parâmetros de qualidade, mas você reconhecer padrões sociais que refletem nesses processos químicos na natureza. E aí eu comecei a fazer umas associações de entender a crise climática, por que isso acontece. E aí fui enveredando. Então, hoje, eu sou o pesquisador de qualidade das águas e recursos hídricos da crise climática e trabalho com inovação e advoca-se climática. Essa coisa de transitar do Agreste para cá, eu lembro que um dado que me chocou de cara foi que os dois rios mais emblemáticos da minha vida estavam na lista dos dez rios mais poluídos do Brasil. O Rio Pujujuca deve ser ainda o terceiro rio mais poluído do Brasil, enquanto o Capibaribe é o sétimo rio mais poluído do Brasil. E aí eu ficava me perguntando, gente, mas eu vejo trechos desses rios que não são completamente degradados e que a vida ainda acontece. Eu tentei entender qual era essa relação da cidade do Recife dentro da água do Capibaribe, no sentido de lançar esgoto. Porque, assim, e aí falando de uma forma muito generalista, se a gente pensa que o acesso à água é um direito humano, ainda tem dados que estão pela ONU e Unicef e o próprio IBGE, mostrando que mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água de qualidade. E isso está diretamente relacionado às precárias condições de saneamento básico que a gente tem. E isso resulta em índices alarmantes, assim, de que quase metade do esgoto gerado no Brasil não é tratado. Se essa quase metade não é tratada, ela vai parar nos nossos rios e nos nossos mananciais estão por aí pela cidade. E aí tem um dado que fala que quase 30% das doenças que levam a internações no Sistema Único de Saúde, no SUS, elas são direto ou indiretamente relacionadas com o contato à água contaminada. E aí eu fiquei me perguntando, e essa dinâmica da cidade, como é que isso acontece? Como é que esse rio consegue influenciar dentro de todo esse sistema a ponto de afetar a nossa saúde? E aí entra o princípio básico do meio ambiente, que é, eu acho, a minha grande missão de vida, assim, que é você se enxergar enquanto meio ambiente. Você não está fora desse sistema. Você faz parte desse corpo hídrico, você faz parte desse corpo natural, porque você, em sua essência, é meio ambiente. E aí o Capibaribe tem uma coisa muito interessante sobre ele, porque a gente tem um rio gigante, de uma bacia riquíssima, que vem desde o Agreste, assim, do Estado, e passa por impactos de várias categorias, assim. No Agreste tem um impacto direto do setor têxtil, que é muito famoso no Estado de Pernambuco. A gente passa por muitas atividades de matadouro para produção de carne. Sim. Chegamos nos centros urbanos aqui da região metropolitana do Recife e a gente tem todo esse impacto no lançamento de esgoto. E em que momento esse rio se recupera? A participação da sociedade nos processos de gestão da água é a base da política pública das águas no Brasil. Mudar pessoalmente pequenas atitudes, elas podem ir gerando todo um processo de mobilização macro. É reconhecendo os nossos rios que a gente consegue se reconhecer, assim. E é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, para as pessoas. Qual é o seu rio? Porque você é um rio. Qual é o rio mais perto de você? Qual a história desse rio? Porque se você descobre um pouco disso, você descobre a história da sua cidade, você descobre a história da sua comunidade e você descobre mais de você. E isso entra num processo que é fundamental, mais do que nunca, assim, nesses tempos que temos vivido, que é um processo de participação social. Cada indivíduo, a partir do momento em que ele se posiciona, ele é uma força a mais para aquele rio, para aquele riacho, para aquela água, para aquele espaço de preservação ambiental local. E eu acho que isso é o que a gente quer mais inspirar em vocês todos que estão assistindo a gente aqui nesse momento, nessa conversa, é essa de pensar um pouquinho mais em como você faz parte disso. E como o seu posicionamento a favor da natureza, do meio ambiente, pode fazer toda a diferença. Cada passinho conta, cada pequeno ato conta. A intenção é não deixar ninguém para trás. Esse, inclusive, é o grande lema de justiça climática. Que é trazer todo mundo junto, para que todo mundo tenha todos esses direitos ambientais assegurados. Verdade. Poxa, Igor, essa conversa foi muito massa. Muito obrigado por ter se disponibilizado para conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É muito satisfatório para mim, assim, falar sobre isso. E falar sobre isso em lugares que priorizam essa visão sistêmica do meio ambiente, essa visão colaborativa do meio ambiente. E eu acho que o César tem sido um grande parceiro e pioneiro, assim, nesse processo. Coisa boa. Muito bom. Ai. Obrigado.